HN Net, agora é HN Net Fibra. Sua internet na velocidade da luz. Atenção, drone aprendido, equipamento não regulamentado e piloto sem autorização de voo. Não corra esse risco, o Equale trouxe para Teixeira o curso completo de drones. Vem aí, terceiro forrotere. Será dia 12 de maio no Clube Coroas a partir das 22 horas. Chegou em Tapetinga a mais nova loja. Abacaxita Plus Size. Vista o que você quiser. Não deixe seu tamanho escolher o seu estilo. Toda mulher nasceu para brilhar.